Bom, Peterson Santos, estamos aqui na rua Fausto Rulim, no antigo ferro de Engomar, mais conhecido aqui em Cajazeiras E vamos conversar com a nossa amiga Nen, venhamos aqui direto para sua casa e conhecer suas histórias e também as suas receitas caseiras Me acompanhe, Telenauta Estamos aqui na Cardona Francisca, conhecida popularmente por Nen Nen, que é uma figura engraçada, uma figura maravilhosa e conhecida e respeitada em todo o bairro de São Francisco Nen, bom dia, estamos aqui na sua casa, que coisa boa, comprou a casa mesmo? Comprei, comprei em maio, foi, por sete Graças a Deus, deixa eu te perguntar uma coisa, e as nossas receitas que você sempre nos ensinou? Pronto, vá lá na figurinha, compra castela, bota, manda botar no fogo, aí vai na fruta, compra tatarraba, ciloura, maniguete e quichão Aí quando quiser cortar o tatarraba e ciloura meio, meio grande, meio pequeno, corta meio grande e passa no fiquilhador Essa receita é de que? Hein? É para fazer o que? A sopa Sabe fazer lasanha? Eu não sei não Mas não sabe nem os ingredientes? Sei não Sabe fazer mais o que de comida gostosa? Feijão, arroz, carne, rabacão, com o toicinho dentro Mas o que faz o rabacão? Fazendo, bota o feijão no fogo, quando quiser cozinhar bota o arroz dentro, aí está o toicinho Aí faz o rabacão? Aí faz o rabacão, aí come Certo, e essa sopa dá para quantas pessoas, essa que você deu a receita? Pode fazer uma panela É? É, pode fazer uma panela, fica a panela seca É Aqui não sabe nem outra receita, tapioca, outras coisas? Fazer tapioca, fazer nada, nada, nenhum abolo, eu mando a minha sobrinha comprar, a maizé Fazer o que? Hein? Minha sobrinha A bolo? É, a bolo dá para dar, para dar, não compro Não, só para dizer que nós Só para dizer que nós come Pois é, Maria Só para fazer muconzá? Muconzá? Só botar o menino fogo, feijão dentro, a oce dentro de boi, pronto Ela está cozinhando, muconzá Tem celular, né? Hein? Tem celular? Tem celular, não Não? Tem celular, não Mas tem os meninos, tem Eu não sei Eu ouvi dizer que eles estão usando WhatsApp e Wi-Fi Não, Deus me livre, ele é homem, ele trabalha no hospital, mas as meninas na fermeira Mas ele não usa WhatsApp nem Wi-Fi? Não, até agora não, né? Pois me disser Não, conversa É conversa, né? É conversa, meu filho Quer dizer que eles não usam nem WhatsApp nem Wi-Fi? Ele é homem trabalhador, o meu filho, ele trabalha mais menina na hospital Trabalha onde? Na hospital aí, mais menina na fermeira É, Maria Nalva, é a menina que trabalha lá, quer se dizer assim do povo de Barra, quer família de Maria Nalva É Maria Nalva É Certo, eu agradeço a sua participação do nosso programa para Maria Calado na TV, minha amiga Nen Um abraço a você Uma mensagem bem bacana de Ano Novo, estamos no Ano Novo já É, nós estamos no Ano Novo Diga aí uma mensagem para os nossos Telenautas A Telenauta? É Ah, meu Deus Eu posso dizer? Pode, uma mensagem bem bacana de Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Vamos conquistar Antes de Ano Dindo Faz aqui Feliz Ano Novo Para Maria Calada Vem na minha casa Com imagens de Peterson Santos Direto da casa de minha cumbada E nem para o programa Maria Calado na TV Pode ir à vontade